O Palácio da Música ficou pequeno para tantas cores e alegrias. O terceiro concurso de músicas carnavalescas recebeu 31 inscrições. Dez foram selecionadas e participaram da final diante de um júri experiente. O evento reforça a tradição das marchinhas de carnaval que marcaram muitas gerações. As músicas apresentadas no concurso abordaram de forma irônica e divertida a assuntos do cotidiano que foram desde os políticos de Brasília até o maior curso do mundo que acontece em Teresina. E os nomes das marchinhas vencedoras foram os seguintes. Em primeiro lugar ficou a marchinha Brincando de Paulo Goldinho e levou a premiação de R$ 2.500. Na segunda colocação é fácil de me apaixonar de My Brother e Cláudio Filho que levou o prêmio de R$ 1.500. E em terceiro lugar a marchinha todo o corso dos compositores Osnir Veríssimo e Alzimar Alvarenga que levou a premiação de R$ 1.000. As dez composições que participaram da final estarão disponibilizadas em um CD que será distribuído aos foliões e emissoras de rádio durante o carnaval. E agora a gente vai ver até o final do programa, vamos conferir as três. Agora o terceiro lugar, um pouquinho aí da marchinha que ficou em terceiro lugar no concurso. Música 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 Música